Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, o evangelista Lucas, que nos segue nestes últimos dias ou nestas últimas semanas do ano litúrgico, possui um espaço grande para detalhar a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Os capítulos 9 a 19 do seu evangelho. Aqui, hoje, no capítulo 19, Jesus finalmente, depois de uma viagem cheia de surpresas e de incidentes, contempla Jerusalém do alto do Monte das Oliveiras. Que maravilha! Até hoje é bonito ver Jerusalém. Imagine a época de Jesus, quando ainda estava em pé, aquele templo resplandecente, que tinha sido reformado alguns anos atrás pelo rei Herodes o Grande. Que visão esplendorosa da cidade, sobretudo para um galileu que vinha do campo, que estava acostumado com a visita a povoados pequenos de judeus habitantes, perto do lago de Genezaré. Mas Jesus tinha uma outra visão. Ah, se tu conhecestes o dia em que foi visitada. Mas agora estas coisas estão completamente ocultas a teus olhos. Ah, se tu conhecestes o dia em que foste visitada. E conhecestes aquele que poderia trazer-te a paz. Mas agora, repito, estas coisas estão encobertas. Dias virão em que teus inimigos te cercarão de trincheiras ao redor de ti e não sobrará pedra sobre pedra. Não aproveitaste a última ocasião. E assim se deu quando Lucas escrevia o seu evangelho. Melhor, uns 15 anos antes de Lucas escrever o evangelho. Como o fato já se tinha dado, como a destruição de Jerusalém já estava consumada, ele podia falar disto não apenas com palavras metafóricas, como faz Marcos, mas podia falar disto com palavras reais, com palavras lógicas. E como que descrevendo uma história passada recentemente. Quando um sacerdote ou peregrino chegam a Jerusalém, existe um lugar ali chamado Dominus Flevit. Isto é uma capelinha intitulada O Senhor Chorou. É pequena, mas é sugestiva, porque tem o altar dentro de uma capela toda de vidro. E enquanto se celebra a missa, se olha para a cidade. Não se vê mais o templo, porque ele foi destruído. E eu sempre digo quando lavou e levo peregrinos. O que aconteceu com esta cidade pode dar-se com qualquer um de nós também. Se não aproveitamos hoje a visita que Cristo quer fazer a nossos corações. Hoje é amigo, amigo íntimo, amigo único. Amanhã será o juiz que dará a coroa da justiça a quantos a merecerem.